O que que tá acontecendo aqui? Eu caí, cara. Sabe o que foi, mãe? Fui tentar descer rápido. Fui tentar pisar aqui. Só que eu não desci com o pé firme. Torci o pé vôo. Eu sou uma profissional, não é? Comecei a me ajudar aqui nos meus trabalhos por fora. A pintar. Quase acabando. Só falta esse escritório aqui. Mais um. Então, a geral aqui... Isso aqui é pra ganhar o... O cascaio extra, né, Vanessa? A gente fazemos qualquer negócio. Só não vendemos tóxico. Aham. Tá aí. Não vendemos tóxico, nem órgãos, nada disso. Aham. E também não vendemos filhos, né? O resto tá valendo. Engraçado, né? Ela tá fazendo os contornos de volta, assim. Contorno. Contorno. Pintando em volta da tape. E eu tô pintando com rolo. Esse aqui já tá pronto. Você tá fazendo ao vivo? Não, amor. Tô filmando o vídeo. Esse já tá pronto. Tô com medo de acabar a tinta. Esse aqui eu pintei ontem. A Vanessa trancou a porta. Tintei ontem. Depois que a gente ia acabar aquele ali, falta só esse aqui e acabou. É. Esse aqui é o novo escritório. Que a gente... Da companhia. A gente tá se mudando pra cá semana que vem. E aí... Tô pintando pra... Ganhar dinheiro extra. É isso. Aqui é gigante. Lucas e Zactão ali, ó. Assim o desenho. Esse aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu escritório. Esse aqui é o teu, né? É, esse é o meu. Vamos pintar bem. Esse aqui é o meu. Mas é o mais... O mais bem pintado ainda. Esse aqui é a sala de conferência. Esse aqui é o escritório do chefe. Esse aqui eu pintei ontem. Foi o primeiro que a gente pintou. Mas a Vanessa não veio ontem, né? Tinha um outro rapazinho me ajudando. Meu chefe também veio. E a esposa dele também vieram. Eles me ajudaram. É esse aqui, ó. Grandão, ó. Baneiro, né? Tem banheiro e tudo. Bem legal. É isso, é isso aí, ó. Todo sujo. Hum! É isso. Tá chovendo lá fora. Hoje é domingo. Ontem eu passei o dia inteiro aqui pintando. Cobrindo essas paradas. Pintando. E hoje aí... E é isso. Muito trabalho ainda. Muita coisa pra encaixotar. Mas... A gente ia tá... Wrapping it up. A cor da tinta bem mais... Bem mais clara. Como é que tá lá fora? Tô no outono ainda. O vi ano só começa no final do mês. Outono que chove bastante. Aí. O Zaque vai ter a cabeça hoje de manhã. Deixa eu ver a cabeça, Zaque. Deixa eu ver a cabeça, Zaque. Olha o tamanho do galo da criatura. Não é um galo, Marmô. Esse aqui já é um peru. Tão grande. Olha a sujeira. É isso. Além de pintar, tinha que cobrir buraco. Né? Tinha coisa de... Parada aqui de... Olha aqui, ó. Cobrir buraco. Agora tô dando a lixada. E esse aqui é o último. Graças a Deus. Veja a hora. E amanhã começa a semana. Então tá bom. Um abraço pra vocês. Um vídeo rápido. Mas... A vida tá corrida. Tudo de bom. Até o próximo. We're back.